O brinco desse? Você poderia arrumar um desse pra mim? Mano, esse é o último brinco, pai. Por quê? Que é o último brinco, mano. Já tá na minha orelha. Ele já meteu logo. Já tá na minha orelha. Vou comprar igual esse do Buco. Não tem mais outro não, né Luanda? Esse aqui, né? Nossa, então grava. Caramba, aí o cara é famosinho, pá. Aí eu vim aqui, é a segunda vez que eu venho na sua loja, certo? Calma aí, pai. Calma aí. Vem a câmera aí, vim a câmera aí. Você tá gravando aqui, pá. Vem aí, pode deixar gravando. Pode deixar gravando, filho. Tá em choque? Calma aí, parceiro. Aí o cara é o quê? Artista, não sei o quê. Você faz o quê da vida? Joga Free Fire. Joga Free Fire. Que que é isso, mano? Joga Free Fire, tá doido? Despeitei, calma aí. Calma aí. Isso aqui também. Vou ganhar trato aqui do cara, pai. Você ou é ele que joga Free Fire? Você joga Free Fire? Tá bem. Marmanjo desse jeito, mano. Você toca? Respeita aí. Então o Racha vai puxar a arma. O Racha vai puxar a arma. Corre, pô. Corre, 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 corre. O Racha vai puxar a arma aí, doido. Tá doido, hein, cara? Puta que pariu. Mano, é que o Racha puxar a Glock? Calma aí, tio. Cadê o seu vendedor? Isso aqui, ó. Eu te vi várias pés de roupa, aí o Truto aqui tem. Aí o Pé, você fala, não tem. Você nem subiu lá em cima pra ver, mano. Cadê o seu vendedor? Só porque o cara é jogador de Free Fire. Jogador de Free Fire. Venta aí, Truto. Tá louco. Tá metendo louco já. Já tem isso aí. E aí, deixa eu segurar essa roupa aí. Um pouquinho em choque. Um pouquinho em choque, mano. E aí, parceiro. Eu tô aqui no modo de humildade, parceiro. Dá licença aí. Eu pedi pro seu vendedor. Eu pedi pro seu vendedor. A mesma roupa. Aí pro cara aqui, você arruma. O vendedor arruma, né? Olha, amanhã dele. Vou fazer o quê, pai? Qual que é o problema? Aí, pai. O moleque pegar. Qual que é o problema? Bixi, mas ele vacira. Ele vacira, cara. Fui, é, tá, porra. Vacira, vacira. Aí, por causa aí. Vacira.